Vem com TV, na verdade dias intermináveis Diga a ela que não viu me lembrar Eu estava com meus amigos Apesar de eu conhecer quem me odeia Tantos estranhos, tão perto Na verdade longe do principal Diga a ela que me viu sozinho Diga que ela sabe onde eu estou Diga a ela que me viu sozinho Na verdade ela sabe onde eu estou